O Remanso da Pedreira convidou psicólogos especializados para falar para as crianças sobre o tema do Maio Laranja em Pato Branco. A palestra integra a programação do Maio Laranja realizado há 24 anos no Brasil para marcar o Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A psicóloga do Remanso da Pedreira, Mayara Amor, destacou que a informação é a maior forma de proteger as crianças. O Maio Laranja vem para enfatizar essa questão, falar com as crianças sobre formas de prevenção, formas de cuidado, o que é um toque que é permitido, o que é um toque que não é permitido e a gente trabalha isso muito através da informação. Então nós temos profissionais aqui que trabalham com essas crianças e hoje nós temos um evento acontecendo. Então esse evento marca o Maio Laranja para nós. E é muito importante, porque as crianças se não conhecerem, por vezes, são vítimas ainda mais fragilizadas do que já são naturalmente, né? Isso. Porque elas se assustam, não sabem como agir, porque não têm conhecimento. Sim, eu acho que é muito importante a gente trabalhar com a informação, com o conhecimento, até porque muitas nos buscam como fonte de segurança, de proteção. Tanto as profs que estão diariamente com eles dentro da sala, quanto nós enquanto equipe técnica, nós precisamos abordar essas crianças de uma forma que a gente não revitimize, né? Trabalhando com a inocência da criança, mas sim levando conhecimento para elas. Os números são assustadores. A cada hora, três crianças são abusadas no Brasil. Cerca de 51% tem entre 1 e 5 anos de idade. Por essa razão, destaca Cláudia Amor, coordenadora do Remanso da Pedreira, o mês de maio, traz o tema para o debate com as próprias crianças. O nosso trabalho se intensificou, já era feito, mas a gente intensificou muito mais esse trabalho. E a gente entende que aqui é um mundo encantado, onde elas possam estar protegidas, sendo cuidadas e possam ter liberdade e segurança para falar, né? Que é o mais importante, que muitas vezes elas não falam, né? Então a gente trabalha muito isso junto com a equipe técnica, com a psicóloga, com todo mundo sobre essas questões. Os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública no ano passado informou que seis em cada dez vítimas de abuso sexual foram crianças de 0 a 13 anos e 86% dos casos acontecem com meninas e 72% na própria residência praticado por parentes próximos, incluindo os próprios pais biológicos.